E aí, você está procurando um microfone dinâmico de mão, bom para a sua igreja, para o seu ensaio de banda, para o seu show, para a sua apresentação? Dá uma olhadinha nesse microfone, esse aqui é o MK-DM581 e o 580, são dois microfones da Mac Pro, a diferença entre eles é que um vem com chave e o outro vem sem chave, para acionamento, liga e desliga. É um microfone de linha econômica, durável, confiável e a proposta hoje é mostrar para vocês o uso dele com um microfone considerado padrão do mercado, que é um Shure SM58, ok? Todo mundo já conhece o Shure, Shure é um excelente microfone, muito bom, super confiável por décadas, e aí a nossa ideia é mostrar que o nosso microfone é uma opção, ok? Vamos dar uma ouvidinha no som do DM581 e do SM58, agora com o SM58, ok? Uma coisa que eu tive que ter cuidado, e isso a gente tem que ser honesto, é a questão de ganho do microfone na interface de áudio, então eu estou utilizando aqui uma interface de áudio da Native Instruments, uma Audio 6, e eu tive que reduzir um pouquinho o ganho do nosso, que ele dá um pouquinho mais de volume e pouca coisa, isso não é demérito para o SM58, ok? É uma questão só de ganho de eletrônica. Então aqui eu estou falando no SM58, é um SM58 com chave, ok? E eu estou usando aqui também o DM581 com chave. SM58, DM581. A diferença entre esses microfones é o seguinte, o nosso microfone tem um pouco mais de médio grave, é uma característica que algumas pessoas vão gostar, outras podem não gostar, mas tudo é equalizável, vocês sabem que a gente utiliza o microfone, e aí basta você utilizar a equalização necessária para o seu sistema de som. Aqui no caso, quando eu estou usando o SM58, eu tenho também aqui uma boa região de agudos, ele tem um reforçozinho de agudo para dar clareza, e o nosso tem um pouco mais de médio grave, ok? Então quem gosta de um pouco mais de corpo, de voz, o nosso vai servir sem equalização, claro, né? O SM58, ele tem já uma suavizada nessa região de frequência. Então também, por exemplo, se você quer microfonar bumbo de bateria, cubo de baixo, algum instrumento que tenha uma região de grave mais forte, também o nosso microfone é bem interessante. Lembrando que, né, cada microfone tem uma característica sonora, cada um tem uma identidade, e cabe a gente explorar isso da melhor maneira possível. O que nós estamos oferecendo é uma opção de bom custo, confiável, com suporte técnico aqui no Brasil, ok? Outra coisa também bem importante, o 581 tem um kit com 3 unidades. Então você tem 581 unitário, 581 com kit de 3 unidades, e o 580. 580 não possui chave liga e desliga, 581 com chave liga e desliga. Beleza? Então fique ligado aí nos lançamentos da Mac Pro, muita coisa boa está vindo por aí, e dá um confere nos microfones. e dá um confere nos microfones.